Caldeirão do Bruxo Comece as bruxas! Caldeirão do Bruxo Oferecimento Canopus Veículos Onde você encontra as marcas Toyota, Kaoa Cherry, BMW Mini Cooper e Honda Canopus Motos Lookbet, quem compara escolhe Clínica Santé Quintal 280 O DNA forte de um churrasco De qualidade Ditado Produções e Eventos Mil Móveis Planejados Cuiabá Não é mais um burger É um Lelis Burger e Grill Agora com entrega grátis Contágio Outlet É o Carnaval Da Turma da Laje Caldeirão circulando No Carnaval de Mato Grosso É isso aí gente Carnaval 2024 Turma da Laje Arrebentou o maior bloco Carnaval de Mato Grosso De Cuiabá né gente De Cuiabá Vou ser modesto né E o Caldeirão está aqui Circulando o Carnaval de Mato Grosso No programa de hoje Vem comigo Vamos Carnavalizar E o Caldeirão está aqui E o Caldeirão está aqui E o Caldeirão está aqui Agora com o Caldeirão está aqui E 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 o Caldeirão está aqui T哦 Cuiabá é um chine a construção E o Caldeirão está aqui E Concede o Tempero vamos снова A CIDADE NO BRASIL E o carnaval chegou e o bloco da turma da laje está comandando a capital. É o maior bloco de carnaval de Cuiabá hoje, gente. É o remanescente que vem de Mingau, que vem de Curiçaba, que vem de todo mundo. E hoje está aqui comandando. Olha ele, Franz Robert, chame ele lá. Chame ele lá, produção. Venha, 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 Franz Robert. Aqui é assim. É a turma da laje comandando o carnaval. Estão aqui os propulsores deste grande bloco de carnaval maior de Cuiabá. O Evaristo Vopato e Franz Robert. Que largou o futebol, foi para a vida birocrática e agora está de carnaval. Não para com a festa. Evaristo, bloco turma da laje, sucesso, hein? Sucesso, sucesso. E até São Pedro está ajudando a gente, hein? Cuiabá é um dia tranquilo, gostoso e a turma está chegando, chegando em peso. Franz, como que é organizar um bloco de carnaval? Rapaz, é, você sabe que um evento nesse tamanho é complicado, é muita responsabilidade. Mas é o carnaval do amigo, é o carnaval da família. Todos podem vir com tranquilidade, temos segurança. Tudo dentro da normalidade. Pode vir por dia à vontade. Me conta aí, como começou esse bloco? Foi no aniversário do meu amigo Evaristo. Olha! Aí nós estávamos lá e falamos assim, acho que foi a esposa dele que falou, cara, por que a gente não faz um bloco para os nossos filhos? E faltavam 30 dias para o carnaval. Aí todo mundo, pô, você é louco, é louco. Vamos, não vamos, é sério. Aí é sério, fizemos em 30 dias o carnaval. Tem 7 anos, paramos 2 anos da pandemia e essa estrutura toda agora. Você se sente privilegiado? Sim, com certeza. E é importante essa história que o Franço falou. A gente chegou num momento em que parecia que não tinha carnaval em Cuiabá. Era tudo parado e as nossas crianças já chegando à adolescência e não tinha onde pular carnaval. Então a gente pensou, por que a gente não faz então carnaval para eles? E aí foi isso que aconteceu. Olhando aqui para a minha lente, na verdade, me conta aí Evaristo. Você é remanescido do Mingão? Sim, pulei muito tempo no bloco do Mingão. E você, Franço, pulando para o Curizada? Eu sou do Estraus e da Curizada, mas tenho muitos amigos no Mingão. Tá vendo aí, gente? Aqui foi uma espécie de junta-junta, acabou virando o bloco da Turma da Laje. E é esse sucesso que vocês estão vendo no programa de hoje. E vamos de Turma da Laje. Vamos divertir. Sabem sambar? Sabem sambar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! E vamos embora, Turma da Laje. Bora, bora, bora. E olha quem está aqui na Turma da Laje comigo, né? Celcinho Campos, ele que gosta do carnaval, é daquele do carnaval raiz da época da Marchinha, né, né, Celcinho? Sim, desde os tempos da Marchinha, das escolas de samba de Cuiabá, das escolas de samba de Corumbá, que os Cuiabanos iam muito. E agora, o bloco da Laje comanda o carnaval Cuiabano. Hoje, hoje na minha concepção, é o melhor bloco de Cuiabá hoje, né? Sim, 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 é o melhor bloco de Cuiabá. É o melhor local. É o melhor local. Reúne os tradicionais. As famílias, os filhos, com todo mundo, está aqui na maior reunião, na maior organização, que se diga isso é muito importante, né, com o maior respeito com todo mundo, no lugar adequado, você levar até seus filhos, netos, todo mundo, todas as idades. E um carnaval respeitoso, sem assédio. É isso aí, Messias Bússio, meu amigo. É isso aí, Nelsinho Campos, no carnaval do bloco da Turma da Laje. Obrigado, obrigado. 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 Ei, autoridade policial do bloco da Laje, da Turma da Laje, delegado Nilson aqui, fervendo e olha, cuidando da criança, isso é que é pai, isso é que é delegado. Delegado, e aí, curte o carnaval, delegado? Muito bom, muito bacana, muito bem organizado. E aí, pode trazer a família com tranquilidade? Ah, com certeza. Você vê que minha filha está tão tranquila que até dormiu. Está vendo aí, dormindo, tranquilo, igual o anjinho. Delegado, me conta aí, estava em Sorriso e agora está em Cuiabá. Sorriso, realmente é a cidade do medo? É, Sorriso é uma cidade muito boa, mas a segurança pública lá tem que ser muito em cima, porque senão a criminalidade acaba avançando. Mas tem profissionais competentes lá. A receita para esse carnaval, para ser um excelente carnaval, o senhor como delegado de polícia? Com certeza, o carnaval é muito bem organizado e com a segurança pública muito organizada também. Dá uma receita aí, dá uma dica para quem quer aprontar. Quem quer curtir o carnaval com tranquilidade, dá uma dica aí. Se quiser aprontar, a polícia vai te pegar. Meu Deus, e aí a polícia vai te pegar. É o delegado aqui no bloco da laje, na turma da laje. Obrigado, delegado. Feliz. E a turma da laje é o bloco da família. É do adolescente, é do adulto, é de todo mundo. Olha quem está comigo, a gurizada. Como que é o seu nome? Sara. Você. Maria Eduarda. Você. Beatriz. Você. João Pedro. E aí, curte o carnaval, criança? Muito bom. Vem com os pais? Sim. Você tinha ideia de como seria esse carnaval da turma da laje? Já. É o primeiro que você vem? Não, é o segundo. Então, já é o segundo já? Isso. E você, João? É o meu primeiro. Gosta de carnaval? Gosto. Está aprovado? Está aprovado. E as duas bonitas aqui. Você gosta de carnaval? Gosto. E aí, vem com o papai e com a mamãe? Não, vem com o pai das minhas amigas. Ah, olha. Já vem com o pai das amigas. Mas seu pai e sua mãe autorizou, né? O bloco está seguro, o bloco está ótimo. Isso. E aí? O quê? Gosta do carnaval? Amo. E ela tem toda a produção que está tudo ótimo. É a primeira vez? Primeira vez. Está gostando? Amando. Então, a turma da large está aprovada. Muito. Super aprovado. Todo mundo dança, todo mundo curte, todo mundo curte o carnaval. Sim. E vocês sabem sambar? Vamos lá, vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar. Espera aí, vamos sambar. Vamos lá, vamos lá. Os quatro, os quatro. Vamos lá, vai, vai, vai. Eu vou ajudar. Vai, João, vai, João. Eu vou ajudar. Ei, olha. Vamos ver quem tem samba no pé. Está vendo? No carnaval da turma da large, olha aqui o encontro, o deputado estadual, o Carlos da Valone. E aí, deputado, gosta do carnaval? Muito. Eu nasci num sábado do carnaval. Faço aniversário 25 de fevereiro. Minha mãe fala que quando eu nasci, jogaram purpurina em cima dela, rogaram confete. Então, eu vivo o carnaval. Na época do bode, eu falo para a Maria, lá no bode do Caruá. Eu falo, Maria, vamos comigo. Ela fala, não, esse dia é seu, vai lá. E esse ano o bode está de volta, né? Eu vou lá de novo. Estarei lá. Vai estar de novo. Vou amanhã para lá. Me conta aí, bloco da turma da large, que carnaval bom, né? Olha, fantástico isso aqui. Isso aqui está ocupando um espaço que já foi do Mingau, já foi de outros. E a equipe da large é fantástica. Eu estou desde o primeiro. No primeiro eu já fui. Então, estou muito feliz. Parabéns aí para os organizadores. Me conta aí, teve aí um filme da vida de Dante de Oliveira. Uma emenda que o senhor promulgou. Que maravilha, hein? Muito bonito o filme. Depois vocês vão ver. E ele vai ser que nem o Senhor dos Anéis. É uma trilogia. Vai ter o segundo e o terceiro. Eu já estou em contato lá com o Oscar, porque nós vamos bater o Senhor dos Anéis. Obrigado, deputado. E sabe sambar, deputado. Olha, olha aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Que maravilha. Olha só, Roseli Arruda, Iracilda Botelho. Montada no bloco da Turma da Laje. E aí, gosta do Carnaval? Eu amo. Você chora. Eu amo. Eu acho que é uma data que a gente esquece tudo. A gente se liberta. A gente fica jovem novamente. Eu estou amando. Eu estou aqui. Eu procuro tudo que tem de bonito. Eu pego o cara. Eu pego vinta, tudo. Eu acho que no Carnaval a gente não tem limites. A gente tem que pôr a alegria para fora, sem pudor, sem medo de estar com mais. Menos é mais no Carnaval. Vamos nos divertir com segurança, com alegria. Não vamos estragar nosso Carnaval. Cuiabá merece um Carnaval lindo e maravilhoso. Eita! E você, Roseli? Valeu. Eu adoro. Aqui é o nosso melhor Carnaval. De Cuiabá é a Turma da Laje. Está vendo aí, gente? As duas fervendo o corpo. Gostei, hein? Estou para trás. Gostou? Vou roubar de boca. É de um artista lá de Recife. O grande artista que faz esse tipo de trabalho é fora do Brasil. E aí eu pedi, porque eu queria prestigiar. Eu amo o Nordeste. Eu amo o Recife. Então eu pedi para minha irmã que mora lá e falei, eu quero um deles. Aí, olha aqui, representando o nosso Recife. Espetacular. Sensacional. Bacana! Carnaval, bloco. É a Turma da Laje comandando o Carnaval de Cuiabá 2024. Muito obrigado. Eu que agradeço você aqui brilhando no nosso Carnaval. Boa Carnaval, Messias. Ótimo. Vamos divertir. Eu amo você. Sabe sambar ou sabe sambar? Lógico. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Não, a sua. Venha, venha, venha. Vamos sambar. Vai, 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 vai. Olha. Sabe sambar. Vamos para o Rápido Intervalo Comercial. Já estou voltando, já estou voltando, porque o Carnaval não para e a Turma da Laje comandando o Carnaval de Cuiabá. Vamos lá. É hora de palpite, acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e discute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, RondaVis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet, aposte com emoção e responsabilidade para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. Acesse Lucky.bet, aposte com emoção. Acesse Lucky.bet, aposte com emoção. Essa é pra você, lobisomem, que tá um rando de fome. Tá com uma fome monstra. Entrega grátis Lelis Burger e Grill. É a melhor promoção do Brasil. Atenção, atenção. Não é mais um burger. É um Lelis. Com entrega grátis pelo iFood. É um Lelis. E agora com entrega grátis. Lelis Burger e Grill. Entrega gratis ou no Hotel Advanced. É um Lelis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Somos experiências que tocam a alma Sinta a energia pulsante Deixe-se levar pelos acordes envolventes E viva o extraordinário em nossos espetáculos únicos Ditado Produções Transformando momentos em memórias eternas E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 o maior bloco de carnaval de Cuiabá, que hoje é a Turma da Laje. Que sucesso, hein, Jean? Verdade. Messias, eu quero agradecer aqui publicamente o bloco da Laje, da pessoa do Serginho, do Maurício Aldo, do Chicão, enfim, todos eles. Para nós, o baronês, é uma honra ter o bloco da Laje aqui. Porque o bloco da Laje é o carnaval cuiabano, é o carnaval que resgata a cuiabania e, acima de tudo, o carnaval da família. E essa parceria baronês e bloco da Laje é isso aí. É um sucesso, o carnaval tadio e para a família. Está vendo aí? E você tem samba no pé, Jean? Não, 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 só trabalhar mesmo. Não, vamos tentar, vamos tentar. Só trabalhar mesmo. Não, vamos tentar, vamos tentar. Melhor não, melhor não. Ai, ia ter medo. É isso aí, gente, o baronês do carnaval circulando no carnaval de Mato Grosso, no Caldeirão de hoje, aqui no baronês, com o bloco da Turma da Laje. Obrigado, Jean. Eu que agradeço. Bom carnaval a todos. Carol Matar no bloco da Laje, na Turma da Laje. Carol, gostou do carnaval da Turma da Laje? Estou adorando. Muito bem organizado, uma estrutura incrível. Cuiabá precisava disso, né? Está vendo, gente? Ela que está cuidando da minha beleza facial, dos meus dedos, minha saúde bucal. Santê. Pois é, Carol, me conta aí. Carnaval. Cuiabá precisa de mais coisas? Ah, com certeza, precisa. Precisa de bloquinho, precisa de uma organização igual a essa, igual aqui no baronês, que é símbolo da cidade. Precisa fazer mais coisas na cidade para fomentar mais carnaval aqui. Está vendo aí, gente? E a Santê esse ano está arrebentando. Está arrebentando. Temos várias novidades esse ano. Sabe sambar? Sai! Vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar, vamos lá. Vamos lá, é carnaval. Não, sambar não. Ela sabe, ela sabe. Não sei. Adoro dançar. Olha aqui, mulher bonita. Olha a Turma da Laje, o que é isso? Gosta do carnaval? Amo o carnaval, adoro. Já é o, sei lá, oitavo que eu já venho na Turma da Laje. Muito gostoso. Figurinha carimbada na Turma da Laje. Carimbada, quase arroz de festa. Meu Deus do céu. O nome completo? Graziele Cabral. Está vendo aí, Graziele Cabral. Já é a quarta vez na Turma da Laje. Resgatou o carnaval, né? Resgatou. A gente precisava, até para a gente da nossa idade, né? A gente é da época do mingau. E isso é que resgata essa folia, essa alegria. Está vendo aí? Eu falei para vocês, todo o remanescente do mingau, da guriçada, daquela turma toda. Obrigado, Graziele. Eu que agradeço. Um ótimo carnaval para todo mundo. Sabe sambar? Sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, 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 ó. Olha! E ela tem samba no pé! Isaura Ribeiro, do carnaval do bloco da Turma da Laje. Isaura gosta do carnaval, Isaura? Há muitos. Você chora? Mas a gente não pode contar, né? E aí, você é carnavalesca? Você é carnaval do sábado? Adoro carnaval. Para mim, carnaval é tudo. Eu acho que o carnaval é a ilha da fantasia das peruas. E eu sou perua, eu assumo. Tudo lindo, muito brilho, muita alegria, muita música. É assim que a gente tem que viver. Está vendo aí? Turma da Laje, acertou! Turma da Laje, como sempre, desenvolver no melhor carnaval cuiabano. É o maior bloco, que maravilha! Obrigado, Isaura. Obrigado você, meu amor. Obrigado, Isaura. Obrigado, Isaura. Ah, não conseguiu ver tudo! Tem a meia-noite e 15, tem no Facebook, Messias Bruxo, tem no Instagram, Caldeirão do Bruxo, tem no Instagram, Messias Bruxo, Quatro Grosso, tem também no meu site, messiasbruxo.com.br e no YouTube, Messias Bruxo, fique à vontade, é o carnaval da turma da Laache. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho